Olá, seja muito bem-vindo ao canal de bateria com o Marcinho. Hoje nós vamos aprender o hino 577 em fervente oração, o hino da harpa maravilhoso, a pedido da minha seguidora Jéssica. Deus abençoe você, Jéssica, que pediu com tanto carinho aí e vai especialmente para você. Em fervente oração. Estou animado para esse vídeo. Se você já gostou aí do assunto do vídeo, deixa aquele like aí para ajudar o canal Aula de Bateria com o Marcinho e também inscreva-se no canal se você não for inscrito. Você vai aí, ativa também o sininho preto de notificações. Sempre que eu postar um vídeo aí você vai ser notificado pelo YouTube para aprender aqui com o Marcinho na Aula de Bateria com o Marcinho. Bom, esse hino 577 em fervente oração. Aliás, você é crente, não é? Você permanece em fervente oração? Se você não permanece, você corre lá nos comentários permanecendo fervente em oração ou não? Ou pelo menos seja profeta, vá lá nos comentários e fale assim, eu vou permanecer em oração. A única coisa que eu tenho mais do que você aqui nesse canal, é orar por você. É uns aos outros, é um cobrindo o outro em oração. Então vamos lá, vamos aprender com o título desse vídeo. Corre lá nos comentários, eu vou permanecer fervente em oração, eu vou permanecer em oração. Bom, esse hino, eu vou trazer aqui o ritmo desse hino. Você pode fazer ele em valsa, por ser um ritmo 3x4, ou você pode fazer um chanfãozinho bem simples, que é o que eu vou trazer aqui no canal. Eu vou dar uma pincelada muito rápido na valsa, que eu já falei muitas vezes aqui desse ritmo para vocês, é muito fácil. Bumbo com ximbal no 1, ximbal com caixa no 2, ximbal com caixa no 3, aí você tem a valsa, é muito fácil. E eu vou falar do shuffle também, tá? Então vamos pincelar a valsa, depois eu falo para você do shuffle. Vamos lá. Vamos lá. Música 1, ximbal com bumbo, 2, ximbal com caixa, 3, ximbal com caixa, é muito fácil. 1, 2, 2, cuidado, né? Não! 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 O que é aquela brincadeira que eu fiz aqui no ximbal, quando eu toquei a valsa? Antes do tempo 1, eu faço um gulo de 5 no ximbal, dessa forma, ó. 1, 2, 3, 1, direita, direita, esquerda, esquerda, e junto com o bumbo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Você vai estar no verso, quando for para o coro Tocar no prato, bem levinho também E tocando o chimbal no 2 e no 3 com a caixa Olha o rolo de 5 Então, aí está a valsa Já foi lá nos comentários, já colocou Faça igual a nossa amiga Jéssica também Vai nos comentários lá e coloca o hino que você quer aprender Que eu trago aqui com muito carinho para você Agora vamos falar do shuffle O shuffle é um pouquinho mais complicado O shuffle nós vamos fazer 3 tempos de tercina 1, 2, 3 Só que nós vamos pausar a nota 2 na tercina Então vai ficar 1, 2, 3 1, 2, 3 Perceba que eu pauso a segunda nota Vamos passar só o chimbal com a música Dá uma olhada com o hino Legal? Agora o que nós vamos fazer? Bumbu no 1 e caixa no 3 Bumbu no tempo 1 e caixa no 3 Mantendo esse chimbal Então vai ficar isso aqui Vamos lá, então vamos aplicar Bumbu no tempo 1 e caixa no 3 E aí Bumbu no tempo 1 e caixa no 3 Nós vamos pegar, vamos colocar o bumbu no 1 e caixa no 1 e caixa no 3 mais um bumbo Isso nós não vamos fazer sempre para não ficar sempre quadrado Se você não tem técnica de bumbo É um bom meio de você começar a estudar a técnica de pivô também bem devagarzinho É um bumbo só que você vai colocar no e do 3 Vai ficar assim Vamos aplicar no hino então O fervente o braço tem o teu coração A presença de Deus me chamar Mas só pode sorrir o que estás pedindo Então o shuffle não é algo difícil É só você estudar lentinho, aplicar passo a passo como eu fiz aqui Que você vai conseguir depois aplicar no hino Beleza? Agora vamos falar da virada Porém antes disso eu quero dar só um recadinho Falar que os meus cursos Primeiro link da descrição do vídeo Você já consegue acessar ali todos os meus cursos, tá bom? Qualquer dúvida você me chama lá embaixo na tarjeta verde Onde é o link do meu WhatsApp Você pode me procurar e saber mais a respeito dos cursos, tá bom? Você pode também estudar comigo pelo Instagram Por R$8,00 mensais É muito fácil, tá? Assinar lá o meu perfil Para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo Feito especialmente para você A virada Eu vou dar um passo a passo muito fácil aqui para você Usando quatro notas apenas, tá? Você vai fazer quatro notas apenas a semicolcheia Que vai ficar assim Eu vou aplicar e depois vou explicar Muito fácil, ó Direita, esquerda, esquerda e bumbo Direita, esquerda, esquerda e bumbo Depois direita, esquerda, direita, esquerda e bumbo com prato De novo Perceba a mão esquerda Gosto e nota, ó Muito simples essa virada Vamos usar três tempos, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E finaliza no tempo um novamente Primeiro tempo Segundo tempo Terceiro tempo, tá? Presta atenção Não é quatro tempos de virada, tá? Nós estamos trabalhando ritmo três por quatro Tem que ser três tempos de virada Eu vou fazer novamente Vou contar em cima para você ver, ó Tá bom? Então, atente-se nisso Presta muita atenção nisso Se o ritmo é três por quatro Não vai fazer uma virada de quatro tempos Que vai sair fora Tá bom? Três por quatro Tem que ser três tempos de viradas Um, dois e três Espero eu ter abençoado você Espero que você tenha gostado desse vídeo Não esqueça de ir lá nos comentários E deixar a sugestão de vídeo Que você quer aprender do Hinos da Arpa Deus abençoe você Até o próximo vídeo